Meia Noite 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 Pelas ruas mais sombrias Passa o tempo que passou Serenatas de outros dias Que a voz do tempo cantou Pelas ruas mais sombrias Passa o tempo que passou É loucura sem sentido Caminhar por onde vou Viver a estar-se perdido Morrer a estar onde estou É loucura sem sentido Caminhar por onde vou Meia-noite é meio da vida Meia-vida pura e bem Guitarra triste esquecida Que ninguém sabe entender Meia-noite é meio da vida Sem ninguém para me entender Tchau 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 Tchau